E eu queria que cantassem comigo o perdão, a ternura e a graça de Deus Lembrando que Jesus rima com perdão E quem souber, cante comigo Eu tinha tanta fome de ir embora Pra ver a vida como a vida é Pra aquele teu conselho eu não liguei E agora eu vejo quanto eu me enganei Manda-me um dinete de regresso Ou venha me buscar, não ande bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Peguei a minha erança e fui embora De todos os anjais eu provei Não houve nada que eu não fiz lá fora Mas nem por isso eu me realizei Manda-me um dinete de regresso Ou venha me buscar Ou venha me buscar, não ande bem Comigo de pé Pensei que abandonar-te era progresso Todo mundo de pé Mas sem o teu amor não sou ninguém Alegria de quem foi perdoado Se o teu amor é droga, malandragem Curtinha tudo isso e muito mais Gastei a minha herança na viagem Comprei a minha errada Comprei a vida, mas não tenho paz Comigo, manda! Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Eu vi a vida como a vida era E vi que a vida às vezes dói demais Prender, neguinha Viver sem teu amor é uma quimera Eu volto a ser teu filho pra ter paz Comigo Manda-me um bilhete de regresso Eu quero o fim Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Aos poucos eu ensaio aquele abraço Que um filho arrependido dá no pai Na hora em que eu voltar ao teu regaço Te juro que eu não saio nunca mais Comigo Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Não sou ninguém Não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém